Abra a mente, mente e conecta-te, conexão. Portanto, há um discurso nos últimos tempos que eu tenho estado a ouvir, não só da antiga ministra dos Negócios Estrangeiros, membro da Comissão Política do Partido Fredimo, a dizer que há tentativa de golpe de Estado. Tem um estado a ver também, isso a ser muito acentuado em vários debates nos grupos, nas redes sociais. Eu acho esse debate um debate muito fabricado, muito forçado, porque não há elementos constitutivos para considerarmos que houve uma tentativa de golpe de Estado. Para começar, o povo moçambicano, a população que foi às ruas, não tem armas. Dois, para haver golpe de Estado, tinha que haver uma ação muito bem consertada entre pessoas muito bem localizadas e próximas do Presidente da República, próximas do poder político, próximas da elite política, que com o apoio das forças armadas, engendram uma ação rápida para poder tirar o Presidente da República do poder. Portanto, não há elementos constitutivos. Acompanhamos aí e, geralmente, isso está a ser justificado, porque há uns vídeos que estão a circular aí nas redes sociais dos indivíduos que explicam como é que se fazem bombas caseiras e, depois, há uma informação que foi veiculada por um dos órgãos de comunicação social a dizer que foram flagrados indivíduos com 11 bombas de fabrico caseiro. Todos nós sabemos que, em Cabo Delgado, e há um estudo recente que mostra isso, os insurgentes começaram a usar também bombas de fabrico caseiro. Sobre isto, nunca falaram. Em Cabo Delgado, o Ministro da Defesa não falou, a Ministra não falou em nenhum lugar, ninguém fala do modus operandi dos insurgentes. Estão a tentar passar este modus operandi dos insurgentes e imputar aos cidadãos que não têm armas, que não fabricam bombas caseiras, coisa absolutamente nenhuma. Portanto, estão a querer forçar uma situação de uma manifestação, de um movimento, de um movimento que pode até se enquadrar dentro daquilo que se chamam, por exemplo, revoluções populares, por exemplo, que se chama de, portanto, manifestações populares, ok? Que é verdade que há uma violência que é consequência da ação da polícia, tem estado evidente para quem quer que seja. Aquilo que estão a dizer que é vandalismo, no sentido de, ah, porque a população responde com violência para a polícia, é fruto da interpelação violenta da própria polícia. Quando a polícia começa a responder, para reprimir qualquer movimentação, está a atirar balas de gás lacrimogênio, balas de borracha, balas verdadeiras, esta polícia é a ator principal da violência que nós estamos a presenciar. É verdade que há casos de pessoas que vão roubar coisas de outras pessoas. Em todas as manifestações, infelizmente, não só aqui, meus amigos, no mundo, existem esses oportunistas e é justamente esse papel da polícia. Quando a gente vai ler os instrumentos internacionais, que orientam a ação ou a postura da polícia diante de manifestações ou motins, a ação da polícia é proteger os manifestantes. Proteger os manifestantes e assegurar que há integridade à volta do espaço onde as pessoas estão a manifestar. Porque pode haver, imagine que um insurgente vindo de Cabo Delgado ou de qualquer outro lugar aproveita aquele movimento e lance ali uma bomba. É papel da polícia proteger as pessoas, não é papel da polícia atacar as pessoas. Portanto, vir e dizer que estão a reprimir essas manifestações, porque elas são uma ameaça ao governo instituído, são uma ameaça à estabilidade constitucional, conforme está aqui descrito na nossa Constituição, a ordem constitucional, conforme está aqui descrito na nossa Constituição da República como uma das condições para a decretação do estado de sítio ou estado de emergência. Portanto, não há golpe de estado nenhum. Parem com essas paranoias. E mais, este discurso de golpe de estado, eu tenho estado a ouvir desde março do ano passado. Nós marchamos no ano passado, ou quisemos marchar no ano passado, em homenagem ao nosso Mano Azagaia, que Deus o tenha. Só queríamos ir cantar, dançar, só queríamos ir lembrar as memórias do Azagaia e fomos atirados com gás lacrimogênio, balas de verdade, barras de borracha, fomos detidos, violentados, xamboqueados, porque se dizia que queríamos dar golpe de estado. Golpe de estado com colunas a cantar, povo no poder. Golpe de estado com camisetas pretas a dizer, epá, Azagaia vive. Golpe de estado empunhando a dísticos a dizer, queremos um Moçambique de justiça social. Que golpe de estado é esse? Moçambique quer entrar para o Guinness Book como um país em que se dá golpe de estado com dísticos, bandeiras, batuques e a gritar aí na rua, sem armas. Mas não existe isso, parem com essa loucura, deixem de instrumentalizar as pessoas. Se há um golpe de estado que o senhor Miuci e os seus sequazes, permitam-me usar essa terminologia, acham que existe, esse golpe de estado não está a ser perpetrado pela população, não está a ser perpetrado pelos partidos políticos, pelo menos os partidos políticos que operam neste país fora do partido Frelimo. Agora, se dentro da Frelimo há grupos que controlam grupos armados ou forças armadas e querem dar golpe de estado, isso é um problema do partido Frelimo. Não nos misturem nos vossos problemas, resolvam os vossos problemas e não nos imputem coisas que não nos dizem respeito. A manifestação é um direito constitucional. A manifestação tem de parar de ser desenhada como uma coisa má. A manifestação não é má, se ela fosse má, não seria um direito constitucional previsto aqui na Constituição da República, não seria um direito constitucional previsto na Carta dos Direitos Humanos. O direito à manifestação é coisa boa, porque é uma forma da população expressar o seu descontentamento, o seu desacordo ou até o seu acordo e o seu contentamento, porque existem manifestações que são de celebração. Existem manifestações que são de posicionamento a favor ou contra uma determinada medida. Eu gosto sempre de dar o exemplo da Alemanha no quadro da crise das imigrações, essas imigrações ilegais via marítimo. Um grupo marchava à esquerda a dizer que sim, outro grupo marchava à direita a dizer que não. Por quê? É o direito dos cidadãos, por via da manifestação, dizer se concorda ou se não concorda. Por que nós temos medo das manifestações? Por que nós temos medo das manifestações? Por que as manifestações assustam em Moçambique? Nós somos democratas, então ainda não abraçamos a democracia. Então ainda não temos o sentido real de liberdade. Os governantes dizem que são democratas, abraçam a democracia, que apoiam o Estado de Direito Democrático, mas isso é só da boca para fora, porque ainda não está internalizado. E nem fazem questão de fingir sequer. Porque se fingissem, iam permitir à polícia, dar ordens à polícia para acompanhar os manifestantes, para estarem em segurança, reprimir e repelir todo tipo de aproveitamento, como aqueles que vimos no show Pride, como aqueles que vimos nas lojas e em vários lugares. Isso é o papel da polícia, impedir que aquilo aconteça. Que os ladrões que às vezes se aproveitam desses movimentos, usem aquele momento para roubar. Não é transformar um povo honesto, sofrido, que está cansado, que está a dizer não queremos mais e transformá-lo em criminoso, em vândalo, por causa de um grupo de pessoas que foi à manifestação para se aproveitar para fazer isso. E não usem o povo para vocês querelas internas. Se há dentro de vocês, do vosso grupo, essas tentativas de golpe de Estado, nos poupem, nos ponham bem longe disso. Nós estamos simplesmente como cidadãos a dizer que nós não concordamos com os resultados eleitorais. Que aqueles resultados eleitorais não refletem a vontade do povo. Estamos a dizer que houve fraude, que a Comissão Nacional de Eleições não deveria ter vindo publicamente anunciar resultados fraudulentos que dão vitória ao partido que nos oprime e ao seu candidato para continuarem a oprimir, a roubar, a massacrar este país. É isso que nós estamos a reivindicar. Estamos a dizer que queremos mudança. Nós não queremos tirar ninguém do poder, até porque o golpe de Estado, na verdade, que está a ser dado, é esse golpe de Estado aí. Roubar votos é golpe de Estado. Fazer fraude é golpe de Estado. Obrigar o povo a aceitar uma pessoa que não quer é golpe de Estado. É isso que o povo está a lutar. É isso que o povo está a dizer que não queremos mais. É por isso que o povo foi à rua. Se as instituições que devem representar os seus interesses não agem em defesa desses interesses, o povo tomou para si este poder que o número 1 do artigo 2 da Constituição da República lhe concede. O poder soberano, a soberania. Eles tomaram para si a soberania. Só que a polícia que não entende qual é o seu papel está aí a reprimir os donos do poder, em nome daqueles a quem o povo emprestou. Abra a mente, mente e conecta-te, conexão.